Olá a todos, boa tarde. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Théo Vanderloo, presidente do Conselho Curador da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. E é com muita honra que participo desse momento festivo para a MIP Engenharia, que hoje celebra o reconhecimento da categoria bronze do ciclo de 2019 do Melhores em Gestão, também conhecido como Prêmio MEG. Para nós da FNQ, esse também é um momento especial, pois é o primeiro ano que estamos realizando a cerimônia à distância, mostrando que a adaptabilidade em tempo de crise, em cenários adversos, é imperativa para nós reinventarmos. E não tenho dúvidas que estamos todos nos redescobrindo nesse momento. muita coisa deverá mudar, mas com certeza a qualidade na gestão vai se tornar cada vez mais importante. Principalmente em virtude dessa nova complexidade que a gente está vivendo. Estamos todos nos redescobrindo e não tenho a mais mínima dúvida disso. Mas antes de passar a palavra ao nosso mestre de cerimônias, representado aqui pelo Dalsha, presidente da FNQ, eu gostaria, em nome de Iomar Tavares, o diretor-presidente da MIP Engenharia, Marcos Febrônio, diretor de operações, Celso Pimentel, diretor comercial, Wesley Anderson, diretor de finanças e controlling, Roberta Vieira, gerente de SGI e Juliana Tchecontiello, gerente de RH da MIP Engenharia. Dar as boas-vindas à cerimônia dos melhores de gestão, em gestão, desculpa, e relembrando que o reconhecimento é coletivo. E que a nossa experiência hoje seja agradável e eu desejo um excelente evento para todos. Antes de seguir com a palavra agora para o Dalsha, eu queria também agradecer a Patrícia Mota e a Marcela Inês pelos preparativos desse evento. Então, Dalsha, agora com você, muito obrigado. Obrigado, Theo. A todos, uma muito boa tarde. Para quem não conhecia, é um prazer. Eu sou o Ronald Dalsha, o pessoal me conhece pelo sobrenome Dalsha e eu sou engenheiro elétrico. Trabalhei 30 anos na empresa Siemens, depois passei por consultorias e outras empresas e desde janeiro desse ano tenho a honra de coordenar, gerenciar a Fundação Nacional da Qualidade, que tem como um dos seus pilares, desde o início da sua criação, o prêmio. É chamado antes Prêmio Nacional da Qualidade, agora chama Prêmio Melhores em Gestão ou, como o Theo colocou, o Prêmio MEG. Não sei, Patrícia, se você quer passar algum slide da nossa linha cronológica. acho que todos estão vendo aqui, já apareceu na tela de vocês, a maioria acho que já conhece a Fundação, mas é importante colocar que nesse ano 2020 nós comemoramos 30 anos de existência, porque foi em 1990, que um grupo de 38 empresários preocupados com a já anunciada abertura de mercado, acharam por bem criar um movimento, um programa que depois foi concretizado via a Fundação Nacional, o Prêmio Nacional da Qualidade, com o intuito de capacitar, preparar, orientar as empresas o máximo possível para a abertura das importações numa indústria que claramente não era competitiva. Então, em 1991 nós fomos, vamos assim, criados como Fundação, Prêmio Nacional da Qualidade, e ao longo do tempo não ficamos só no Prêmio, nós agregamos uma série de outras atividades, serviços e produtos, eu posso chamar assim, um deles, o mais intenso, que é mais conhecido, é a nossa autoavaliação assistida, nosso MEG, nossa metodologia, que nós aplicamos as empresas, então, depois de uma certa fase, nós não só atuamos disponibilizando, oferecendo um prêmio, mas também atuando como uma empresa, ajudando na gestão. Então, por isso que nós tiramos o P em 2005 e a partir daí a gente focou, né, no nome em gestão. Vocês podem ver, se você pudesse passar, voltar um, vocês podem ver que o subtítulo mudou de excelência em gestão, gestão para excelência, agora, tudo a ver, né, gestão para transformação. Então, uma mudança como essa que tivemos que fazer, vamos ter que fazer cada vez mais devido à pandemia, sem dúvida, a gente gerir, né, a transformação é mais importante. Por favor, Patrícia. Então, o modelo do MEG, você poderia passar um, Patrícia, por favor? O modelo do MEG, ele, ele consiste de oito fundamentos, né, foi idealizado dois, três anos atrás com um grupo bastante grande, né, de pessoas da própria FNQ, externos, especialistas, fizemos consultas internacionais, então, hoje ele tem esse formato de tangrã, né, que são oito peças que, ao serem combinadas, formam milhares de possibilidades, conforme a empresa, né, tem mais foco em um ou mais desses fundamentos, mas o importante é que esses oito fundamentos, né, eles atuam, né, de uma forma sistêmica, de uma forma integrada na empresa inteira, então, não só internamente, na liderança, nos colaboradores, mas nos fornecedores, nos clientes, no ambiente, então, eu não vou passar por todos os fundamentos que vocês conhecem muito bem, mas o importante é que tudo, né, que se avalia, né, nesse processo da premiação também, a gente dá muito foco importância que haja um processo, né, quase 120, vamos dizer assim, subprocessos que nós avaliamos e cada um desses ele realmente segue o famoso, né, o plan, execute, né, os resultados de aprendizado, então, o PDCL, no nosso caso, é muito importante para ver se a empresa não só tem um processo, que às vezes a empresa nem tem processo para uma dessas atividades que a gente avalia, mas que esse processo também tem um constante aprendizado e inovação que está em volta como o frame de manutenção da evolução. Por favor, Patrícia. Bom, eu vou, eu vou dar sequência, então, nós estamos hoje no terceiro ciclo, né, do, do melhor de gestão e hoje a ideia é, o objetivo é premiar, né, as empresas de classe mundial, de nível classe mundial e que ocupam a posição central na missão da FNQ, de estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e a evolução de sua gestão, por meio, né, como já comentei, da disseminação dos fundamentos da gestão para excelência, né, para que essas se tornem sustentáveis, né, como eu comentei, se tornem integradas, cooperativas e realmente gerem um valor, vamos assim, perene para a sociedade. Como vocês sabem, candidatar-se ao melhor em gestão auxilia a empresa para uma profunda análise de sua gestão efetuada por avaliadores capacitados e guiados por rigorosos princípios de conduta ética. Nesse ano especial, né, todos nós, as empresas, né, que foram contempladas e a FNQ tiveram mais do que nunca de colocar em prática todos os preceitos, né, do MEG, temos um fundamento chamado adaptabilidade, para conseguir passar por esse cenário tão adverso que a pandemia, né, o COVID nos impôs. Até mesmo a nossa cerimônia que estava prevista para acontecer com um grande número de pessoas presentes, né, em um dos auditórios da FIESP, teve que ser cancelada praticamente uma semana antes por causa do isolamento necessário da época, né. Então, em função desse fundamento adaptabilidade, né, antes já muito importante, hoje ele é primordial para a sobrevivência das organizações, né, que traz todos nós a esse momento uma nova maneira, uma nova forma de conquista. E a MIP realmente demonstrou isso e nós vamos fazer essa celebração, né, com muita intensidade e à distância, não vai diminuir o valor e a importância desse evento. Então, parabéns novamente a todos, né, que se empenharam nessa construção junto à FNIC. Então, antes de darmos início, de fato, à entrega dos troféus, troféus, eu não podia deixar, né, e passar essa oportunidade sem mencionar, como já foi dito antes, as pessoas que participaram, mas que não estão presentes, né, mesmo virtualmente. E homenagear os avaliadores voluntários, né, desde o início sempre foi uma avaliação, né, de forma voluntária desse processo tão robusto que é o melhor de gestão. Já na época do Prêmio Nacional, já era um processo voluntário, porque esses especialistas sempre aprendem também com as várias experiências, depois se passam para outras empresas, para outros ciclos. Então, para representar o time de todos os avaliadores, né, a gente quer homenagear esse ano, aqueles que completaram, como a Patrícia já colocou, ciclos de 5 e 5 anos, no caso, 5, 10 e 20 anos, né, de reconhecimento em 2019. Então, muitos desses voluntários vivenciaram essas etapas todas que eu mostrei para vocês, nessa linha cronológica, todas as transformações pelas quais a FNQ passou, né, lembrando que nós estamos atualmente no MEG versão 21, então, houve 21 edições, cada uma agregando melhorias, agregando tendências, vamos assim, metodologias novas do momento, experiências, então, muitos desses passaram por várias evoluções do MEG, dos cenários e assim por diante. Então, é tão importante a participação nesse Melhores de Gestão, né, que a experiência, a troca de experiência entre eles é muito considerada. Por isso que eu queria parabenizar, né, por cinco ciclos de atuação conosco, né, a Cláudia Duarte dos Anjos, né, o Ricardo Martins, são dois que estão cinco anos nos prêmios conosco, por estar dez anos conosco, dez ciclos, eu queria parabenizar o Eduardo Böcker, o nome alemão, né, O com dois pontos, é o Böcker, e por 20 ciclos, o Antônio João Correia Barata. Então, como esse evento também vai ser gravado, eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas, né, para esses colegas que fizeram esse trabalho muito bonito nesse ciclo desse prêmio. Patrícia, por favor, faça chegar a eles essa cerimônia, eles acham que vão gostar bastante. Então, nesse momento, como falou o Theo, né, antes, no início do evento, eu gostaria de enaltecer, né, a participação da MIP Engenharia, né, no Melhores em Gestão, que foi reconhecida nesse ciclo e deixou evidente, né, o seu compromisso, né, com uma gestão alinhada à qualidade e à excelência de seus processos. Então, não posso deixar de citar, né, a contribuição de todos aqueles que fizeram Melhores acontecer, né, e que são braços ativos e importantes desta conquista. Sem mentores, sem gestores, né, que realmente dão apoio para que as equipes como um todo participem, se engajem, é muito difícil uma empresa conquistar tamanho reconhecimento. Então, para começar a celebração junto à equipe, que teve esse reconhecimento na categoria bronze, né, nesse ciclo 2019, eu queria passar a palavra ao diretor-presidente da MIP Engenharia, o Iomar Tavares. Então, Iomar, por favor, se você pudesse, né, tecer, né, as suas considerações, suas impressões, a gente ficaria muito contente. Obrigado. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que a MIP celebra a premiação melhor de gestão 2019 da Fundação Nacional da Qualidade. E gostaria, em nome aí do Téo e do Dauscha, agradecer pela fundação. Mas, inicialmente, eu gostaria de citar aqui representando, né, o Wesley, o Celso, o Febrona, a Roberta, e a Juliana, em nome deles, eu representar, agradecer toda a família 3.200, aproximadamente 3.200 funcionários da empresa. Responsável pela conquista desse importante prêmio para o nosso emprego. Com certeza, tudo que foi apontado, está certo, como oportunidade de melhoria, está sendo analisado pelos responsáveis e irão se concretizar. Ao longo dos seus quase 60 anos da MIP engenharia, a MIP tem atuado com muita seriedade e integridade. Tornou-se uma das principais empresas do país no seu segmento de atuação. mesmo diante de todas as dificuldades que o Brasil e o mundo vêm atravessando. E, não podia dizer, esse prêmio veio de um momento, talvez, no pior momento que nós estamos passando da pandemia, está certo? a aula toda em depressão, está certo, total. Aí, veio vocês com o prêmio e mostrar para nós que, poxa, nós estamos condecorados com o prêmio desse, então, nós temos que sair aí para, sair desse, como dizem, um buraco que nós estamos, ainda estamos atravessando. Mas, todas essas conquistas são fluidos de espírito de equipe, que é a temática reinante na MIP. Aqui, trabalhando muito focado no atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo nosso conselho de administração. A MIP tem um conselho de administração desde 2002, atualmente, nós estamos com dois conselheiros independentes, mas sempre com três independentes, então, isso é realmente um ponto forte da empresa. Guiado pelos nossos valores, seria, de solidariedade, de integridade, de inovação e segurança das pessoas. Esse é um quesito que posso dizer para vocês. Não é um valor de parede, sim, um valor mesmo. Já estamos chegando a 13 milhões de homens a hora sem acidente, a mais, a Roberta pode até falar um pouco, muitos anos sem acidente com afastamento, então, para nós é uma honra muito grande que nós estamos passando. Esse crime, tem para mim um caráter muito especial, pois significa muito mais do que reconhecimento do esforço. Antes de tudo, ele significa a celebração do êxito do compromisso firmado há quase 60 anos atrás, com valores que dão sentido à existência da MIP. Além disso, esse prêmio trouxe para nós importantes ganhos para a nossa empresa. estimulou ainda nossas ações de sustentabilidade, tomou a MIP um referencial na gestão de mercado, nós estamos tentando usar toda a nossa potencial nesse momento que nós estamos atravessando, promoveu diversos aprendizados que vão nos auxiliar na padronização e otimização das boas práticas e a reprimir práticas negativas. Mas, sabemos que não basta apenas comemorar essas conquistas. Por isso, existe aqui na MIP uma busca contínua em relação ao desenvolvimento de ações que promovam o crescimento necessário do sintoma de sintonia com os novos tempos. Para que a empresa possa funcionar um futuro próspero aos nossos acionistas, conselheiros, colaboradores, clientes, todos os stakeholders em sociedade que atuamos. Essa é a MIP. Eu sou suspeito para falar. Um dia cheguei de estagiário na MIP e hoje estou com o diretor presidente da MIP, 34 anos atrás. Esse é o espírito nosso, equipe. Posso elogiar parcialmente todo esse time que está aqui hoje e mais alguns colaboradores, desde que nós montamos o comitê de crise lá em março, está certo? Essa foi, para mim, uma peça fundamental para não sair desse momento que é muito crítico para o Brasil, não é só muito, no caso. Para mim, não é novo normal, é um novo que vai ficar para sempre. Muito obrigado, mais uma vez, à Fundação pelo reconhecimento. Iomar, eu que agradeço e eu passo agora a palavra ao diretor de operações da empresa Marcos Febroni. Bom, Iomar falou muito bem, excelentes palavras, Iomar, mas eu também gostaria de agradecer a todos, da Fundação Nacional da Qualidade, em nome do TEO e do Dow, por essa oportunidade. Iomar lembrou também, ao longo dos seus quase 60 anos, a MIPA vem se aprimorando, sua capacidade de se transformar, de se adaptar, de se reinventar, diante das novas realidades e os desafios apresentados. Aqui na MIPA, a gente busca sempre o aumento da competitividade, da nossa competitividade, através sempre de uma gestão muito moderna e flexível, pela própria natureza dos negócios que a gente conduz. A gente opera em diversos clientes, em diversas regiões do país, com culturas diferentes, naturalmente, pessoas diferentes e ser flexível e ter essa capacidade de adaptação são fatores de sucesso para a gente. Como o Iomar também comentou, para a gente, aqui na MIPA, a gente conta com uma liderança muito focada, engajada, buscando entregar sempre serviços com um valor agregado muito elevado. esse prêmio, ele coroa todo o nosso esforço e faz a gente, impulsiona a gente a querer mais e buscar ser cada vez melhores. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos da Fundação Nacional da Qualidade e parabéns a todos que fazem parte da MIPA Engenharia. Muito obrigado. Marcos, eu que agradeço e, dando sequência, queria passar a palavra agora também ao diretor comercial da MIP, Celso Pimentel. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar você, Daucho, o TEL e representam os demais aí. Parabéns pela inovação também na cerimônia, né? Mais do que a premiação, o mais importante é essa interface e a comunicação. Então, vocês estão conseguindo viabilizar nesse momento a dificuldade. A gente, realmente, fica extremamente engrandecido pelo que é, realmente, a instituição, né? E o reconhecimento. Acho que é importante falar para vocês, nós também tomamos muito cuidado com a premiação a qual nós vamos participar, né? Levando em conta o reconhecimento e, obviamente, a credibilidade da instituição. Então, a gente é muito ético nesse aspecto. Então, isso, para a gente, nos traz uma satisfação muito grande. Vejo aqui, a Roberta começou com os prêmios lá, no âmbito aqui do Estado de Minas, né, Roberta? No FMQ, né? Veio com as metas mais arrojadas e ela tinha essa meta aí, né? Do prêmio nacional, conseguiu atingir com muita competência. Também não posso deixar de dar o reconhecimento a ela, né? E o Febrônio, que é a diretoria a qual é capitaneada aí, a parte referente a todo o sistema de gestão de qualidade, nossa, segurança, meio ambiente, saúde. Parabéns a vocês aí, né? Certamente, sem o comprometimento, sem o envolvimento de vocês coordenando essas atividades, a gente não teria chegado lá. Eu queria falar um pouquinho da nossa empresa, que eu acho que é relevante sobre esse aspecto, né? A gente, todos já falam da nossa idade aí, né? essa idade contemporânea de 59 anos, mas nós temos 59 com o mesmo CNPJ, né? Sobreviver no nosso país, né? Dar as dificuldades, o que é do setor industrial, com o mesmo registro até hoje, né? fazendo 60, se Deus quiser, ano que vem, é para a gente aí uma satisfação e orgulho muito grande. Ainda mais, quando nós tratamos de uma empresa com a estrutura de governança, toda ela muito bem estruturada, né? Toda uma estrutura de complice, todas as certificações inerentes à nossa gestão, né? Seja a ISO 9001, né? Já com a versão 2015, né? As demais aí, da parte referente aí, a meio ambiente e medicina. todo o comprometimento do nosso pessoal nos honra muito, né? Com todo esse esse findar aí de termos a premiação e reconhecimento. Nós tivemos aí a grata satisfação de, num passado próximo, ter recebido um reconhecimento da premiação do Instituto ETS, né? Que valida a nossa estrutura de complice, toda ela, né? Numa visão de mercado. Recebemos agora, recentemente, no último mês, o prêmio da revista Epto Negócio como a empresa, a maior empresa de construção do país do ano passado, né? E agora vocês, nos honrando com esse prêmio no que tange aí na instituição FNQ, só vem aí a corroborar que o nosso caminho que nós estamos trilhando está correto e a gente espera aí viver aí mais 59 anos aí, né? Dessa mesma condição, ratificando e disseminando os mesmos valores no que tange aí a gestão da empresa. Então, queria aí reiterar o meu agradecimento, o meu reconhecimento e esperamos aí que ano que vem a gente esteja em conjunto e, se Deus quiser, que não esteja virtualmente. Todos falam aí o novo normal, eu chamo de um novo anormal, para a gente aqui não tem nada de normal, mas a gente vem se adaptando nesse momento difícil e acreditando que todos nós vamos sair do lado de lá mais fortes aí, ok? Um abraço e obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Deixa eu só fazer um comentário rápido, Celso. Opa! Desculpa, eu só fiquei muito contente quando você falou que você espera que a MIP tenha mais 59 anos de vida, eu faço 59 anos agora em outubro, então espero que eu também possa contar com essa perspectiva. mais de qualquer um. Vamos juntos aí, estamos juntos, Celso. Celso, obrigado, eu passo então agora ao Wesley, que eu achei que eu romper, um abraço. Boa tarde a todos, meu desafio agora ficou maior, coisa que a turma já falou aí praticamente tudo sobre a empresa, mas primeiro cumprimentar a todos da Fundação Nacional da Qualidade, em nome do Daucho e do Telco, e também cumprimentar a todos os colegas, colaboradores da MIP, colaboradores que contribuíram para a conquista desse prêmio, sem eles, realmente nós não conseguiríamos atingir esse objetivo que foi atingir a conquista desse prêmio. Essa conquista nos motiva a continuar nessa jornada de crescimento, transformação, principalmente busca pela excelência. Gostaria também de agradecer, em nome do Daucho e do Telco, aos avaliadores da Fundação Nacional da Qualidade, que contribuíram com o nosso desenvolvimento, provocando reflexões, reflexões importantes. Lembro de reuniões aqui, inclusive com o Barata, que provocou muito na questão estratégica, foi muito interessante, levantamos vários pontos. Isso foi muito importante para a nossa jornada de excelência e transformação. Então, gostaria de agradecer a todos os avaliadores que contribuíram bastante aqui com o nosso conhecimento. Estou extremamente honrado em estar aqui hoje representando a MIP e seus colaboradores e pertencer a essa família MIP, que é um privilégio, sempre um privilégio. A MIP sempre essa família que acolhe e que também provoca que tenhamos desafios pela frente. Além de acolher, ela está sempre nos motivando a ter desafios. A MIP, uma empresa que já caminha para os seus 60 anos, assim como o Celso e o Omar comentaram, mas a gente tem muito orgulho em comentar que nós estamos caminhando aos 60. 50 anos e caminhando para os 60 anos. Provavelmente, a empresa, como o Celso mesmo comentou, mais longeva na área de montagem eletromecânica do país e não chegou a esse ponto por acaso. Eu estou na empresa também desde 97, tenho observado as características, tenho vivido tudo isso. A MIP possui características importantes que explicam essa longevidade. A flexibilidade, a capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente de negócio e a incansável busca pela excelência em SMS. Saúde, medicina e segurança do trabalho. Sempre com foco na melhoria contínua dos seus processos de gestão. Aqui nós sempre trabalhamos isso, desenvolver, discutir sempre os processos, nós temos reuniões de análise de processos em que nós estamos sempre avaliando e melhorando continuamente esse processo. E essa experiência acumulada nesses anos de atuação, que é atrelada ao espírito inovador, permite atender aos clientes com competência, seriedade, qualidade, principalmente com segurança do trabalho. São características que os nossos clientes nos veem no mercado hoje. A MIP é sempre vista com essas características e são realmente importantes para atender aos nossos clientes. É importante também destacar que, com tudo isso, nós estamos sempre cumprindo a nossa visão, que é muito importante para o nosso negócio, que é ser reconhecida pelos clientes como a melhor opção para executar os seus projetos de investimento. e isso nos move porque realmente é um desafio muito grande se você se colocar como a melhor opção ou trabalhar para ser essa melhor opção. Realmente é um desafio muito grande que tem nos movido durante todos esses anos. E agora nós temos novos desafios, como promover a inovação, incorporar a transformação digital que é extremamente importante para os nossos negócios e principalmente para agora com esse novo processo de adaptabilidade. Nós precisamos adaptar a esse novo normal ou anormal como o Céssio mesmo comentou. É um novo cenário de negócios. Então, nos adaptarmos a esse novo cenário realmente é extremamente importante e agora vai nos mover para esse novo futuro da MIP. E finalizando, agradeço novamente a todos os colaboradores da MIP. Sem eles, essa conquista não seria possível. Muito obrigado e parabéns a todos. Vamos comemorar, pois o dia de hoje é de muita alegria e gratidão. O momento hoje é realmente de ser grato, de comemorar. Então, vamos comemorar a todos os colaboradores, todos os meus colegas. E grande abraço e obrigado pela oportunidade. Por esse momento tão importante aqui na vida da empresa. Participar desse momento é muito importante para todos nós. Obrigado. Wesley, muito obrigado pelas suas palavras. vamos dar início agora ao reconhecimento com a entrega simbólica do troféu para a MIP Engenharia. Mas lembrando também que essa condecoração, embora seja em cima da sua primeira participação nesse prêmio, a MIP já participa, já utiliza o MIG desde 2004. Então, é um crescimento já, vamos assim, evolutivo com a utilização do modelo e que foi coroado esse ano e espero que possa continuar até atingindo categorias mais altas nos anos seguintes. Só para equalizar, obviamente, aqui todos conhecem, mas é importante para quem estiver assistindo posteriormente esse evento, a MIP localizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é uma empresa privada, fundada, como foi dito, em 1961, que atua no mercado de engenharia, suprimentos, construção e montagem eletromecânica industrial. Ao longo de sua história, vem participando das principais obras industriais do país, contribuindo para o sucesso de seus clientes e do desenvolvimento do Brasil. As principais áreas de atuação são mineração, siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, metalurgia, cimento e energia. E para fazer a entrega simbólica do troféu, convido Roberta Vieira, que aqui está representando todos os colaboradores da organização. Parabéns a todos de novo. Roberta, por favor. Primeiro, dar os parabéns a todos os trabalhadores da MIP, porque esse troféu é de todos, né? E é com muito orgulho que eu aqui estou representando os 3.200 trabalhadores atuais da MIP. Pode bater palmas? Pode. Pode. Muito bonito o troféu, viu? Com gosto. Obrigado. Parabéns a vocês. É, parabéns a todos, viu? Muito bacana. Muito obrigado. Só um esclarecimento aí, Dauro. Eu estou fora, mas estou ansioso para voltar para a sede por motivos aí de risco, mas a primeira coisa que eu quero ver chegando na sede é ver um troféu, tá, Roberto? Bom, estamos chegando ao final desse evento, né? Como todos já falaram, muito nos honra, né? Porque é um trabalho conjunto, né? Que não só reconhece, vamos dizer assim, o empenho, o trabalho, a gestão da MIP, mas também, vamos dizer assim, ratifica, né? O valor, né? E a estrutura da metodologia MEG e em nome da FNQ, eu queria agradecer a participação do nosso presidente, do Conselho Curador, o Théo Fanderlou, do Iomar Tavares, o diretor-presidente da MIP Engenharia, do Marcos Sebroni, o diretor de operações, do Celso Pimentel, o diretor comercial, do Wesley Anderson, diretor de finanças e controle, da Roberta Vieira, gerente de SI, e da Juliana Cieconelo, né? A gente é RH, e estendendo os cumprimentos a todos os colaboradores, né? Essa família de 3 mil, mais que 3 mil, parceiros, vamos chamar assim, e é toda a equipe, né? Que se dedicou à realização deste evento tão importante para nós, né? Da MIP também aos nossos especialistas e a Patrícia e a Marcela que tanto fizeram para esse evento e o prêmio em si poder acontecer. Então, antes de encerrar, gostaria de convidar todos aqui, novamente, a Roberta erguendo o prêmio, né? para uma pose virtual para a foto com o troféu. Pode ser, gente? Conseguiram? Tchau, tchau. 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 Tchau.